Na ficha técnica de hoje, vamos analisar o McLaren 720S. De acordo com a construtora, o 720S incorpora a sua busca incansável de explorar os limites das possibilidades, sendo mais leve, mais forte e mais rápido. No Brasil, uma nova custa cerca de 4,5 milhões de reais, já com os custos de importação. Essa máquina é equipada com um motor V8 biturbo de 4 litros e com propulsor elétrico, que fica no centro do carro e distribuindo seu peso através de uma tração traseira. Com os seus 710 cavalos, essa máquina empurra 1.368 kg, que se resume em 1.9 kg por cada cavalo. Como percebeu, esse carro é super leve, pois é fabricado em uma peça única de fibra de carbono, chamada de Mono Cage 2, e que agora inclui o teto. O recurso foi desenvolvido especialmente para o 720S, pensado também em durabilidade, além da leveza. Com um torque de 78,51 kg e um câmbio de 7 marchas, que controla essa fúria toda, que faz esse modelo chegar de 0 a 100 km por hora em 2.9 segundos, e de 0 a 200 km por hora em apenas 7.8 segundos. E aí Agora chegou a hora de saber. Quanto temos de velocidade máxima nessa belezinha, que no ápice da sua performance, atinge os incríveis e surpreendentes 341 km por hora. Não à toa, os construtores disseram que era um carro mais leve, mais forte e mais rápido. E isso nos dá um barulho fantástico. Inclusive, fique com ele no final. Não, não à toa, os construtores disseram que era um carro mais leve, mais forte e mais forte e mais forte. Não, não à toa, os construtores disseram que era um carro mais leve, mais forte e mais forte e mais forte. Não, não à toa, os construtores disseram que era um carro mais leve, mais forte e mais forte e mais forte.